Diante desse nosso novo normal, tentamos caminhar de forma positiva com o nosso ano letivo e não perder a essência de nossos projetos. Nesse vídeo, segue a nossa Feira de Arte e Cultura 2020. Pré 2 busca cuidar do mundo. Vamos lá? Oi, eu sou a Laura do Pré 2 e eu vim aqui falar um pouquinho como nós devemos cuidar do nosso mundo. Não podemos jogar lixo no mar e nem no chão, porque senão os peixinhos podem comer e eles podem morrer. E também temos que usar a máscara para a gente se cuidar desse vírus. E temos que passar o congel para a gente se proteger. Tchau! Oi, eu sou o Gabriel Russo da turma do Pré 2 e hoje eu tô aqui pra falar sobre o Polonavirus. O Polonavirus pode entrar pela boca ou pelo nariz. É por isso que a gente usa a máscara. Não pode pegar por aqui, tem que pegar pelo elástico. E também tem que higienizar sempre as mãos. Olá, eu sou a Maria Valentina e eu vim aqui dizer que não pode jogar lixo no mar, não pode jogar nada no mar, porque senão os peixinhos vão pensar que é comida e eles vão comer e vão morrer. Eu também quis falar que tem que passar sempre o pijão na mão. E também você quando faz um piquenique, você também tem que você tem que limpar tudinho, porque se deixar a comida pode poluir o jardim. Então, você tem que fazer isso. Essa aqui está uma dica. Beijo! Tchau! Oi, eu sou a Maria Valentina e eu sou do Pré 2. E eu vim aqui dizer pra vocês que tudo pode ser reciclado. O lixo, o copo, pode ser um monte de coisa reciclado. E como essa caixa de leite que eu vou reciclar pelo um pote, um vaso de planta. Como eu já cortei esse daqui, só que eu já tenho um de terra. Primeiro passo, corte que eu já cortei. E segundo passo, bote a terra. E agora, você pega a plantinha que você quer botar e faz um buraco dentro dela. Faz um buraco. Vou fazer bem aqui. Tá vendo? Um buraco lá no final. Um buraquinho, gente. Qualquer buraquinho. E eu vou abrir agora e botar um buraco bem fundo. Vai, encaixa. E agora eu vou regar. Então foi isso. E eu já fiz mais um buraco aqui. Olha aqui. Tchau! Tchau! Será que peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores? E os pássaros vão poder voar? Será que a terra vai seguir nos dando? O fruto, o folho, o caule e a raiz? Será que a vida acaba encontrando um jeito bom da gente ser feliz? Vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. Oi, pimpolho. Oi. Eu vou falar sobre as tablas. Muitas tablas na árvore mais fortes. Ninguém pode jogar lixo em nenhum jardim. Ninguém pode jogar lixo em nada. Aqui a gente tem uma árvore. Ela está te serve um pouquinho. Tem muitos bichos, por isso que a gente tem que cuidar da natureza para os bichos viverem. E também, eles não morrerem e comerem as frutas, porque se não comerem os alimentos, eles vão morrer. Tchau, beijo! Olá, tia! Olá, amigos! Eu estou trabalhando para a feira de arte e cultura. E eu fiz a praia. Eu fiz um mar. E eu também fiz uma tartaruga nadando e um peixinho. E uma tartaruga bebendo, mas o rio todo pelo mundo. E sabe por que a gente não pode jogar lixo no mar? É porque as tartarugas, elas se confundem o plástico com a comida delas, a alga. Aí elas comem e ficam presas no estômago delas. Aí elas morrem. É por isso que não pode jogar lixo no rio. Não. Oi. E eu fiz um mundo inteiro inteiro. Porque eu fiz um livro. Olá, galera! Hoje a gente vai falar sobre a água e sobre a floresta. Então, a pessoa... Tem algumas pessoas que gostam de jogar água fora. Isso. Gostam de gastar água. Gostam de desperdiçar. Tem algumas pessoas que gostam de jogar fogo na floresta, cortar árvore, cortar folha. E também tem pessoas que jogam saco no mar. Aí, acaba que a gente fica sem água. Então, pra terminar. Se a gente ficar sem floresta, a gente pode respirar. Então, não desperdiça a floresta e nem a água. Então, não joga fogo na floresta. Pra não desperdiçar. A gente vai ficar sem respirar e morre. Então, é isso aí esse vídeo. Eu gostei muito. E vocês? Quem gostou, dá o like. Também tem que dar o like pra todo mundo saber que esse vídeo é importante pra vocês. Tchau! Oi, amigos. Aqui é a Carolina do P2. Eu venho fazer uma receitinha bem saudável pra vocês. Agora, vamos fazer uma receitinha bem saudável. Agora, vamos tirar a gente. Achei? Ou? Pinta. Não nos diz mais garantidos. Eu posso ver. Agora, eu vou pegar uns aqui. Agora vamos mexer e rechear os ovinhos. Agora vamos colocar o queijo ralar. Prontinho pessoal, agora vou pedir para mamãe colocar no forno. Tia Ana, eu sei como tornar o mundo melhor. Eu desenho fazendo coisas incríveis em obras primas minhas para aprender e para a gente colher os vegetais o mundo ficar melhor. E para eu ficar feliz eu jogo e escrevo no computador do meu pai. O desenho é melhor também. A mesma coisa que eu sempre faço, bem legal. Também, atrás e na frente para que eu possa desenhar mais e não acabar com todas as folhas do país, né? Aí vai cortar mais árvores e a gente vai ter menos frutas para colher, né? Então por isso que eu estou desenhando todo dia na parte de trás e na frente. Eu estou desenhando mais uma obra-prima do Caça Fantasma. Amém. 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 Lá não tem medo que esse tempo vai passar Mas se desistem, tentarem de sonhar Nunca se negue, mas aceitem com as manhãs Deixamos o sol ao olhar, no céu do seu olhar Tendo a vida, pelo homem, tendo o que amar Nós podemos mais, vamos lá pra ser e serás Não tem medo que esse tempo vai passar Mas se desistem, tentarem de sonhar Amém. Amém. Fé na vida, fé no homem, é o que virá, nós podemos tudo, nós podemos mais, vamos a fazer o que será. Mais alto. Fé na vida, fé no homem, é o que virá. Fé na vida, fé no homem, é o que virá, nós podemos tudo, nós podemos mais, nós podemos tudo, nós podemos mais, vamos dar prazer o que será. Amém.